Gil, não consigo levantar, você pode me ajudar? Nossa, de novo, rei? Você só tá grávida, gente. Nossa senhora. Ah, como eu queria que ele engravidasse. Se os homens pudessem engravidar, eles iam ver só como é difícil. Nossa, que dor na lombar. Nossa senhora, nossa, que chato. O que é isso? Nossa senhora, parece que tem uma bola de mim. Sentindo o desejo de comer algo. Nossa, que desejo gigantável de comer esse tempo. Pimenta com Nutella. Pãozinho, sauce, chiclete, café da manhã perfeito, café de campeão. Essa fuma não passa. Frutas. Como colocar o sapato. Bom, ela sempre reclama que colocar o sapato é difícil, vamos ver. Ah, peguei. Como ajudar o bebê a relaxar na barriga. Vamos colocar a música que presta pra meu bebê. Meu bebê. Ó, hoje nós vamos escutar Pink Floyd. Rock and roll. Não conta pra mamãe. Senão eu nem mato. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, meu. Aê. Preparando para o parto. Não, gente, quem inventou esse negócio? Bola é pra chutar. Não é pra sentar em cima. Tem certeza que eu tenho que fazer isso? Eu queria estar assistindo a Netflix. Só pensa em economizar. Por que ela gastou tanto dinheiro com esse quarto? Vou vender. Ele não vai ler mesmo. Sempre cansado. Pega pra mim, iogurte. Pega pra minha aveia, por favor. Pega pra mim aquele copinho de colocar as coisas. Caramba, meu. Você não vai pegar nada? Ah, tô cansado. Como depilar? Como é que eu vou fazer isso, gente? Não dá pra ver. Não, já sei. Tem que ser assim. Olhando no espelho. Mas não, você vai ficar em pé assim. Só um sonho. Não é fácil ficar grávido e carregar um bebezinho o tempo inteiro sem a ajuda de ninguém, né? Marido, ajuda a sua mulher. Agora é a hora da verdade. Terminamos de filmar. Agora é a hora da depilação. Vamos tirar. Por isso que eu me não falo de depilação. Né? E aí? Nossa senhora, pera, 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 pera. Tá doendo? Nossa, tá arrancando todos os meus pelos das costas. Depilação. Nossa, tá tudo vermelho. Pecadinho do meu marido. Ô, pecadinho. É bom ficar com uma barrigona? É barrigona. Agora você pagou o que você falou de mim. Depilação. Por isso que eu falo, homem não faz depilação. Amei. Ainda bem que ela não deu aquela silver tape, sabe? Aquela americana que prega tudo. A mulher tem que ser assim, né? Olha aqui, gente. Isso aqui é um assassinato ao homem. Ok? Olha aqui o tanto de pelo. Vem cá. Tchau, tchau